Música Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo um jogo hoje do Batman Arkham City Sim galera, pra gente dar uma variada aqui no canal e trazer jogos diferentes E resolvi trazer esse jogo espetacularmente espetacular Sério, acompanha que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo galera Já estão aqui os bandidos, descobriram um cofre atrás do quadro Quanto tempo vai demorar até o chefe chegar? Beleza, esses caras não são os principais, eles tem um chefe Olha, chegou o Batman Vamos matar eles antes que eles roubam que tá ali dentro E Arkham City, por que ele viria pra aqui? Esse, olha What the hell Beleza, não é o Batman que chegou Mas a mulher é gato e a mim não me desapontou em nada Chega aí mulher gato, vamos mostrar pra eles que não é preciso ser Batman pra destruir o pancário também Ai, isso vai ser fácil o cara tá falando Vamos ver se vai ser fácil então Só que ela é mulher, não é, subestime Seus malditos Cara, eu vou matar vocês sem levar nenhum dano Eu sou muito batedor Ah, maldito Tu vai agora morrer, vou me focar em você Ah, beleza, já caiu Levei dois socos, beleza Mas ela é muito rápida, a menina é esquivadora Ai, tem que um Quem viu onde ela bateu Agora já acordei deles Olha ela se alongando Hã? Hã? Vocês tão olhando pra onde? Pervertidos Meu Deus, só tem pervertidos aqui no canal Onde tá o quadro pra buscarmos? Ai, tá ali Beleza? Eu sei pra onde vocês tão olhando de novo, galera Não tentem enganar aqui o Venom Ok, eu olhei rapidinho, mas parei de olhar Senão minha mulher me aperta no meu pescoço Vamos abrir esse quadro Rapidamente, rápido Com a mulher gato Ela tem um ouvido Tipo, ela escuta muito bem Pra abrir o quadro Beleza Ela achou o chip pra colocar no seu Galaxy S3 Mentira Não é o Galaxy S3 Mas já tem ali o mapa Da cidade Ih, chegou o boss dos caras O duas caras, galera Tire suas partes imundas daqui E ela Ha, 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 ha Vai pensando, mané O jogo, galera Já começou com muita ação Acorde, seu Wayne Temos muito a discutir Bruce Wayne, né? Stranger? Não vai conseguir se safar com isso Eu vou pular essa partezinha Ou não Não, não vou Não vou Beleza Arkham City, galera Pra quem não sabe É uma cidade Que eles colocaram um muro à volta E colocaram os maiores vilões Lá dentro dessa cidade Ou seja Dentro da Arkham City Não tem Inocente Tirando os guardas Olha, chegou o Bruce Wayne Bruce Wayne O bilionário Vamos ver o que discurso ele vai fazer Nossa Parece que o Bruce Wayne foi pego Dá esses flash relâmpagos assim Assumo que você Se achava intocável Bem, ninguém é intocável Boas palavras Obrigado, Gotham Bom, ele tá dando Como se repararam, galera As legendas aqui Estão em Português O jogo já traz a legenda em Português E os grafos desse jogo Tá Simplesmente escatacular Nossa Feche a Arkham City Está fora de controle Beleza Parece que a Arkham City Ficou fora de controle E vamos ver o que vai acontecer lá dentro Olha Strange, galera Ele tá Interrogando o Bruce Wayne Agora eu tenho em você O Protocolo 10 Está pronto para começar Olha o tamanho da cabeça do cara E depois vocês chamam a mim de cabeçudo Se eu sou cabeçudo Esse cara é o quê? Vamos prestar atenção um pouquinho na história agora Vai me deixar aqui sozinho? Vai me deixar aqui sozinho mesmo? Fechou a porta Me deixou no escuro, maldito Ah, beleza Já abriu os olhos Bom Começamos então Vocês são meus internos Permito que apresente o seu professor Hugo Strange Beleza Ele tá dando uma conferência lá pra galera Olha Beleza Eu tô me balançando, galera Vamos tentar sair dessa cadeia Cai Agora pra mim Agora pra mim Contra-atacar Eles chegaram Eles chegam Aí Já teve uma perna quebrada E uma cabeça rachada Eu não acredito que o Bruce Wayne Não Maldito Reais, Bruce Olha o cara levando o Batman como se ele fosse o Zenny Game Meu O Bruce Wayne Ele foi preso, galera E vai ser colocado numa prisão Onde ele prendeu os caras Ok O guardas estão mandando a gente ir pra fila A Olha Olha ali Um prisioneiro lutando com os guardas Se fosse a Bob Ou aquele cara tava ferrado Beleza Vamos entrar aqui Vamos passar na frente Que nós somos bilionários Sai daqui, maldito Ok Não dá pra passar Vamos ter que esperar mesmo Beleza Vamos esperar aqui então um pouquinho Pra ver o que que dá Ah Eu tava na fila errada A minha fila é essa aqui Ah Soube que o pinguim colocou um preço na sua cabeça Vou cobrar o valor Olha o pinguim tá aqui dentro, galera Eu tô na lista de todo mundo, cara Entra na fila Bang, cara O pinguim tá aqui Tu acha que eu vou ter medo de você? O pinguim, ele é o mais cruel de todos Ai Caraca, os guardas Eu nem reagi As gemas podem ficar Não queremos facilitar demais Ou queremos Vão prender o Bruce Vão mandar a gente lá pra dentro, galera O Darken City Aos gemados Com os maiores Sim Esse aqui é um repórter Coitado Beleza Vamos entrar ali Tá vendo? O Bruce Wayne tá dando dicas ao cara Quando abrir o portão Pra ele não entrar em pânico E ficar perto deles Cara, não entre em pânico Não entre em pânico Vão entrar na porrada Ó Ó Foram sozinho E aí? E aí? E aí? Ha 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 Eu com a mão amarrada E com o pé quebrado Mato todo mundo, rapaz I'm Batman Ha 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 E aí? Vem cá, barbudo Beleza O Bruce Deu as dicas pro cara Não entrar em pânico E se manter perto dele Não quiseram saber Todo mundo aqui Tá querendo a cabeça do Bruce Vamos entrar, galera Não dá pra entrar, não? Ah, vamos Vamos resgatar O carinha Levanta aí, maldito Deixa eu baixar aqui Um pouquinho o volume, galera Pera aí Beleza Voltei Ai Maldito Eu baixei um pouquinho do volume Da música Ei, olhe pra mim, Wayne Caraca Na cabeça E... E o pinguim, galera Agora a coisa ficou séria Eu sabia O pinguim Ele é o Maior vilão Que tem No Batman, galera Ele é ruim Ele é mal O Coringa é inteligente Mas o pinguim é mal Ah, o que foi? Preciso que eu chame Seu mordomo Zoando ainda Com a cara dele Você se lembra de mim? Que tocante Vamos ver a cutscene, galera Eu gosto de ouvir A voz deles também Bem, vamos chamar isso A revenção da velha Ele vai chamar isso De vingança? Ué, eu vou dar uma cabeçada nele Deixa eu ver Deixa eu fazer de novo Já era, maldito Vem cá tu, pinguim Tem que mandar Teus subordinados Eles não são palhas Para mim, pinguim E agora a coisa vai ficar séria Para o teu lado, rapá Agora vocês Ué, tá fugindo agora Vocês fogem? Eu vou limpar o pinguim Na burduada Que ele vai até andar de lado Vem cá, maldito Caraca, o Bruce Wayne Esse cara, ele é muito fera Se bem que eu prefiro o Venom Beleza Mas eu gosto mais Entre o Homem-Aranha E o Batman I'm Batman Eu prefiro o Batman, galera Show Bom Pinguim Não consigo contratar O Alfred daqui Tem que subir para um lugar alto Mas antes de subir para algum lugar alto, galera Eu quero dar uma burduada nesse pinguim Pinguim anão Agora tu vai levar porrada Maldito Galera Eu devia ter falado pancada Mas eu não consegui me conter Porque era o pinguim, cara Eu não gosto do pinguim Eu detesto aquele pinguim Ele não é um pinguim, não Ele é um pinguim do mal Bom Temos que subir Temos que ir para um lugar alto Para o nosso Para o cara Ah, tem ali uma escada Para a gente conseguir entrar em contato com o Alfred Beleza Então vamos para o topo do prédio Caraca, eu gostei muito de bater no pinguim Ai, não é para ali Ah, beleza Tem aqui uns tubos Tubulação Eu sempre digo Nas histórias de herói Os heróis sempre andam na tubulação do ar-condicionado, galera Há de reparar nisso É em Black Ops Call of Duty E agora aqui no Batman Arkham City Não é interferência Oh, beleza Ok, vamos olhar então É ali, não é? Ai não O prédio mais alto é aqui Ok, ok Vamos ali para aquele prédio, galera Como que nós vamos para ali Eu não sei Mas nós vamos Deixa eu ver Boa, pinguim anão Será o que que o Alfred Eu acho que o Alfred Vai nos mandar A roupa do Batman, galera Ai sim nós vamos virar O Batman de verdade Como é que o Alfred 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 Beleza Ele foi preso De propósito, galera Ele quer descobrir O que que está acontecendo aqui Enquanto eu falo Vocês podem ir lendo As legendas também Que é muito bom Para perceber a história Vamos dar um pulinho aqui Like a Ez Eu gosto mais do Ez Que do Altair Não sei se eu já falei isso Olha Bem na hora Show, pinguim É a roupa do Batman Certeza Agora sim nós vamos Virar o morcego da noite Vestir traje Beleza Verificando as digitais Do Bruce Essas armaduras Dos super heróis Ficam assim Dentro das cápsulas São muito bacanas Eu vi o trailer Do Iron Man 3 Cara Eu quero muito Ver esse filme Iron Man 3 Tá muito bacana Que vocês viram, galera Se não viram Procurem pelo trailer Eu vou colocar aqui Na descrição O trailer oficial Do Iron Man 3 Pra vocês verem Tá muito bom Olha Ele vai colocar ali o chip Parece mesmo o chip Que a mulher gato Pegou, galera Ah Decodificaram o transmissor Ah Tem que deixar o A apertado Beleza Beleza Descodificamos Somos muito hackers, galera Ha 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 Olha Vocês viram ali Aquele ponto De interrogação Verde O Charada Anda aí, galera Eu tenho quase certeza Que o Charada Anda aí Ou não Pode ser apenas Pra gente pensar Que o Charada Anda aqui E não anda aqui Nada Mas Beleza, galera Esse nosso vídeo Ele vai ficar Por aqui Foi um vídeo Muito bacana Eu particularmente Gostei Eu gosto de vídeos Que tem bastante ação Logo no início E esse jogo Tem essa ação Logo de início Aquela parte Da mulher gato Seus super vertidos Eu vi E vocês olhando pra lá Beleza Ah Vamos planar, galera Voar Voar Subir Subir Ha ha Vamos lá naquele Na prefeitura Ou O que é aquilo Um teatro Olha Pera aí Tem aqui um Ponto de interrogação Eu vou ver Só O que é que você Expõe a interrogação Aqui Pisei Ah, abriu ali Abriu ali Uma paradinha Ah, eu tenho que ir correndo Beleza, beleza Agora eu vou conseguir Galera Eu vou conseguir Corre, corre, corre Batman Peguei Ah A terceira de vez Igual costuma se dizer Aqui em Portugal É um ditado Galera Beleza Faz nada Vai tomar banho Beleza, galera Então esse vídeo Vai ficar por aqui Se vocês gostaram Galera Cliquem em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda Muito mesmo E eu agradeço O apoio de vocês Pessoal Muito obrigado Por assistirem Um grande abraço Vem cá Se os malditos Sou muito espancador De terrorista de rua Deixa eu matar eles Eu não vou terminar o vídeo Sem detonar esses caras todos Eu sou muito assassino Não, o Batman não é assassino Eu sou muito justiceiro Exatamente O justiceiro da noite Nossa, dá pra fazer golpes Combinados agora Ah Que bacana Ele Dá uma capada Nos caras Os caras ficam Meio que cegos Meio perturbados E ele limpa Na pancada Show Vem cá, maldito Morre Beleza, só faltam dois Esse aqui Tu vai morrer com especial Não Ai, ai Sai daqui, cara Tu é um Pangaré Beleza Agora sim, galera Limpamos aqui A praça do teatro O teatro Olha que Aquela imagem Muito Olha, é o duas caras, galera Sabe o tio Sam Que Tipo Na imagem da guerra Que fala Eu escolho você Pra ir Pra ir pra guerra Aqui não é o tio Sam Aqui é o duas caras Muito interessante Limpamos aqui A entrada do teatro Beleza, galera Agora sim Esse vídeo Termina por aqui Se vocês gostaram, galera Então Eu já falei isso Não vou tornar Repetir Pessoal Obrigado por assistirem Um grande abraço Fiquem bem Ah 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 Ah